Em Divino das Laranjeiras, a gente muda de ocorrência? Olha só esse caso. A polícia militar apreendeu uma quantidade de drogas avaliada em 200 mil reais. Esse é o valor da droga apreendida com dois passageiros de um ônibus intermunicipal na MGC 381. Os dois tabletes estavam na mochila de um dos suspeitos que confirmou que receberia 400 reais para levar o entorpecente de Ipatinga, no Vale do Aço, até a cidade de Mantena, no Vale do Rio Doce. Acompanhe aí o momento em que a dupla é colocada na viatura da Polícia Militar. Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Conselheiro Pena.